Fala galera, mostrando pra vocês aqui um pouco da nova Amarok V6 Detalhes aí da nova frente Que vem com farol com design novo Um folhete de LED que agora pega dessa parte aqui Essa outra aqui também da grade, ela acende Algo bem legal aí Farol de neblina com sensor de estacionamento Emblema V6 que continua vindo aqui na parte da frente Rodas também vem com novo design da Zaro 20 Com black piano e na tonalidade cinza Essa cor também, eu achei essa cor muito interessante É uma novidade aí pra essa nova versão Capa do retrovisor e black piano também Essa versão aqui também vai vir com esse adesivo Na parte inferior das portas, das duas portas Puxador também black piano O Santo Antônio também, continuou o mesmo da versão anterior Só mudou a cor, né? Na versão costume vai vir com esse black piano aí também Passe traseira, houve atualização aqui na lanterna, né? A lanterna tá vindo aí com essa máscara negra E também o chrome delete que aconteceu na emblema V6 E no nome Amarok aqui na tampa da caçamba, tá? Em relação a peso, a capacidade de carga Ela permanece a mesma da versão passada, não houve alteração Para achar que aí vem essas duas tonalidades, né? Vem o preto mesmo, é fosco E nas partes aqui dos cantos, é cromado Houve algumas mudanças sutis aqui na parte interna, né? Aqui é o revestimento macio Aqui na parte superior é plástico Ó, vou mostrar um pouco dos bancos para vocês Que veio perfurado, né? Com essa costura amarela Algo bem legal, bem interessante aí Para vocês clarificarem Aqui os tapetes, né? Vou até botar o tapete aqui Para mostrar para vocês Ó O tapete também vem a costura aqui na Aqui vem dizendo o nome Amarok Algo bem legal É Carregamento, né? Preto do telefone Dois saídas tipo C Para você carregar seu telefone Teto black Desligar aqui para não fazer barulho Ó, os acabamentos aqui É costura branca Também é material macio Aqui Comandos eletrônicos Nova multimídia É Contra a estabilidade e tração Bloqueio do diferencial traseiro É Botão aqui O auxílio off-road, né? No caso, o auxílio de declive, né? Os novos aparelhos de segurança Estão vindo agora Nessa versão Aí que na parte do painel Continua a mesma Coisa da versão anterior, tá? E aí Esse carro aqui acabou de chegar Então ainda vai ser configurado ainda, né? Esse carro aqui vai ser nosso test drive Né? Test drive aqui da loja Depois eu vou gravar um vídeo específico Para vocês falando aqui dessa parte, né? Da multimídia Aqui A parte de ar-condicionado, né? Dual zone Na qual você consegue Configurar a temperatura De Maneira individual De um lado para o outro, né? Caso você Você queira, né? Tá fazendo esse Esse ajuste Ó, como você tá vendo aqui Você mexe na temperatura Do lado direito Ou do lado esquerdo Algo bem legal E bem interessante Ou você pode deixar Também pra estar A mesma temperatura Para todo carro, tá? E permanecer A mesma coisa na versão passada Agora é interessante Esse acabamento aqui Que tá vindo também De uma cor diferente, né? Com a costura branca também Algo bem legal Cortar óculos E alguns outros itens aí Tem dúvidas Que a gente vai trazer Gravações em vídeo Ou então trazer uns shots Pra vocês aí Um vídeo de um curto Aí de até um minuto Pra explicar pra vocês De maneira mais detalhada, tá? Mas é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero vocês aí Até a próxima